e vamos falar agora sobre o painel Assets que é um painel também conhecido das ferramentas Adobe a gente tem um painel Assets no Dreamweaver a gente tem ele em outros softwares também alguns você encontra como biblioteca por exemplo então aqui é interessante porque deixa eu fazer uma importação aqui file place e colocar aqui qualquer imagem tá colocada pequenininha aqui perceba que cada imagem que você coloca qualquer item que você importar se esse item veio do computador ele fala e mostra o ícone inclusive ele mostra o caminho de colocar isso aqui mais pra cá eu vou passar o mouse ele mostra exatamente onde essa imagem tá e aqui ele tem possíveis alertas porque uma vez que você colocou uma imagem que ela tá no seu computador se você levar esse arquivo para outro lugar vai dar erro tá então isso aqui é fundamental quando a gente tem uma imagem que ela tá no próprio na própria estrutura ou tá na biblioteca aí outra história por exemplo se eu vim aqui clicar com o botão direito e adicionar a biblioteca esse item aqui essa imagem tá na minha biblioteca e aqui vamos ver aqui em biblioteca opa eu tenho aqui um item que eu posso usar e ele já não tá esse item aqui ele já fala que ó esse não tá mas a fonte dele tá no computador o ideal é que você sempre usa imagens que estejam na mesma raiz do documento que você salvou isso é uma regra básica de web design para falar a verdade aqui a gente tem algumas opções por exemplo vou imaginar que a gente trocou esse arquivo de lugar e aí ele vai dar como link quebrado então a gente pode vir aqui botão direito relink e informar qual é o novo caminho desse arquivo a gente ainda tem mais algumas opções go to asset e aí ele vai diretamente para ele por exemplo botão direito aqui o outro asset e ele já selecionou esse aqui ó se eu quiser selecionar esse botão direito outro asset ele selecionou essa fala o adriano mas não é mais óbvio vim aqui clicar bom é mais óbvio quando eu tenho três itens como eu tenho aqui aqui e uma área gigantesca livre para você enxergar todos quando você tem 30 páginas vocês não sabem qual página que ela está sendo usado isso aqui é bem interessante você pode embedar o link então por exemplo botão direito embed e aí o link já vai embedado botão direito eu posso desembedar no caso né eu tenho aqui editar original tenho visualizar no finder que no caso no windows seria o explorer eu posso copiar o caminho inteiro dele e ainda tenho aqui editar propriedades otimizar o tamanho dele e editar original esse editar original deixa eu clicar aqui vamos ver o que vai acontecer veja só o que acontece o editor original depende das configurações do seu sistema operacional de quem é o editor original de tal formato então por exemplo aqui no mac o png como eu não tenho o fireworks instalado aqui o png está como o visualizador ou seja eu não vou conseguir visualizar ele no mac ou melhor no illustrator então sempre que você clicar em edit original o software que tiver configurado para o sistema operacional abrir como arquivo padrão para visualizar aqueles arquivos é o que vai ser carregado tá ou seja em alguns casos pode não ser possível se você tiver conhecimento você altera no sistema operacional se não você vai lá diretamente no software por exemplo por exemplo no estreito aí carrega se fosse o caso ok então você viu aí como trabalhar com o painel assets 2 e e e e e e Tchau.